E quais são então os 5 tipos de fotografia de moda que a gente consegue trabalhar? Vamos falar sobre eles pra gente ver qual é o tipo de fotografia que você gosta mais ou qual você se interessa mais, levando em consideração aquilo que você já sabe sobre fotografia. E quando eu digo fotografia de moda, vamos pensar em fotografia para marcas que fazem seus produtos, fazem roupas, sapatos, etc. A gente não tá falando de loja, tá? A gente tá falando de fabricantes. Primeiro tipo de fotografia, fotografia estilo. O que é fotografia estilo? Vamos pensar numa camisaria masculina que pretende vender suas fotos num e-commerce e essa marca não quer fazer suas fotos com um modelo, né? Com um modelo. Seja por opção ou seja por contenção de custos, que acontece muito. Ela quer a foto apenas da camisa. Isso é uma fotografia estilo. Ela é muito usada em e-commerce, lojas online no Instagram, por exemplo, entre outras coisas. É aquela foto apenas do produto, com fundo neutro e o máximo de detalhes que o produto tem. Detalhes visuais e detalhes técnicos. Tipo assim, a pessoa que tá comprando aquele produto, ela tem que ter condição de analisar se o produto atende suas expectativas e se sentir como se ela pudesse tocar o produto olhando a tela, né? Pra isso, o fotógrafo precisa ter um grande conhecimento de luz. Visto que o contraste de luz pode conferir ainda mais nitidez à imagem. Existe também um tipo de fotografia estilo com um pouco mais de direção de arte e elementos de cena pra completar a imagem de uma forma mais artística, causar um pouco mais de impacto visual diante da enxurrada de informações que a gente recebe diariamente nas redes sociais e outros sites de internet. Então, às vezes um trabalho mais artístico chama um pouco mais a atenção. É importante a gente avaliar isso. O importante é que quem veja essas imagens possa conferir de perto o tipo do botão, dessa camisa, tipo de costura, acabamento, enfim. E para cada tipo de produto existe uma necessidade de exibição. Se for brinco ou colar, se for um relógio, enfim. Então é fundamental saber todos os detalhes daquilo que você tá fotografando pra você criar uma boa fotografia estilo, seja ela mais artística ou seja ela mais técnica. Tipo 2, lookbook. Pra que é que serve a fotografia de lookbook? Lookbook é fotografia de catálogo que a gente já conhece. Já um tipo de fotografia com modelo, feito normalmente dentro do estúdio, e também muito técnica, sendo que se fotografa todas as peças de uma coleção de moda. Uma coleção de moda é toda a criação de uma marca, sua variedade de cores, tamanhos e modelos, criadas por um propósito, com um conceito e uma sazonalidade. Tipo assim, uma coleção de inverno com influência das cores do barroco, por exemplo. Com foco nas principais características do produto e evidenciando como elas vestem, como é caimento, as cores disponíveis, tipo de acabamento, tipo de tecido, aviamento, enfim. Isso é um lookbook. Por esse motivo, na direção do lookbook, é comum usar poses mais simples, que conferem mais detalhes aos produtos. A roupa tem que ficar certinho no corpo. É um tipo de fotografia que é um pouco mais chatinha para o fotógrafo de moda, porque não é possível inventar, criar muito, embora algumas marcas estão inovando nisso também. São essas as imagens que vão compor um catálogo de produtos de determinada marca. E pra que serve isso? Para que os lojistas que vão revender esses produtos possam decidir a sua compra com base em estilo, como fica no corpo, ter noção da qualidade do material, entre outras coisas. São as imagens que vão ilustrar também o catálogo online e até mesmo o feed das lojas. A princípio, esse material era sempre feito com fundo 100% branco e sem sombra, e com aquela luz básica na modelo. Porém, de uns tempos pra cá, começou a se usar um pouco mais de estilo na composição do lookbook. Até mesmo fundos de tecidos, algo mais diferente, inusitado, algo mais colorido. Mas sem perder o foco na peça de roupa, porque é isso que a gente tem que comunicar e vender. O motivo é que o lookbook e o ensaio conceitual da campanha tem de andar de mãos dadas, linkado, pra compor uma unidade de conceito de uma coleção. Mas logo a gente vai falar mais sobre campanha conceitual, tá? É importante que as fotos do lookbook denotem também o estilo dessa coleção. Por exemplo, se é uma marca de vestidos, por exemplo, no lookbook a modelo vai precisar usar um sapato, que tem que combinar com um vestido. Vai usar um brinco, que tem que combinar com o vestido. Então pra isso é fundamental a presença da produtora de moda, que vai fazer com que tudo isso tenha um encaixe perfeito no tema e estilo propostos pela coleção. É legal dizer também que a fotografia de uma coleção nunca é feita na mesma estação, certo? Então o ensaio de lookbook de inverno, por exemplo, ele é feito no verão, uns três ou quatro meses antes da estação a que ela se refere. Por quê? Porque esse material vai ser captado, editado, catálogo diagramado, PDF vai pro site, pra aí então o lojista poder comprar essas peças e revender na sua loja quando tiver entrando a estação a que ele se refere. Então esse material ele é sempre fotografado muito tempo antes, pra dar tempo das peças estarem na loja na entrada da coleção. A equipe necessária pra se fazer um lookbook é fotógrafo, produtora de moda, maquiador, cabeleireiro e modelos. Campanha conceitual. Um ensaio conceitual é aquele que vai, além de vender as roupas, representar o material e o conceito e inspiração dessa coleção, sabe? Ela vem de estilo, por isso que essa coleção existe, no que ela foi inspirada, qual é o propósito dela, pra quem ela é voltada. São perguntas que suas fotos devem responder. São as imagens que vão ser veiculadas nas revistas, anúncios, outdoor, TV das lojas, fachadas das lojas, banners de destaque nos sites, principais fotos nas redes sociais e tudo mais. Por isso, além de conceitual, ela deve ter também um apelo comercial. Porém, nesse tipo de fotografia, não é necessário mostrar tecnicamente a peça ou deixar ela no caimento correto. Vale mais a criatividade e uma boa ideia do que os aspectos técnicos. Visto que ela precisa comunicar a identidade e estilo da marca e da coleção. É aqui que a fotografia começa a se transformar em arte. Então a modelo pode estar dentro de uma piscina, com roupa de festa, ou então estar escalando uma montanha com um sapato de salto, ou num zoológico em meio a dois elefantes, usando apenas um chapéu. Na campanha, a marca não fotografa todas as suas peças, mas sim as principais peças que representam o todo. Sacou? Ela vai fotografar as suas principais peças que resumem o conceito da coleção. Aqui no Brasil, as marcas vivem a continuação das tendências da Europa. Paris e Milão, por exemplo. Nova York, enfim, que é Estados Unidos. Pois quando lá é inverno, aqui é verão. Então o material que está sendo usado como tendência lá, vai ser tendência aqui na próxima estação. Então quando uma marca aqui no Brasil vai pensar a sua coleção, ela pesquisa sobre as tendências nesses outros centros comerciais. Por isso nossa fotografia tem que transmitir o motivo pelo qual essa coleção existe. Responsabilidade, né? A função do fotógrafo é entender tudo isso e representar tudo isso de modo conceitual e também comercial, através das suas fotografias de campanha. Um pouco diferente do lookbook, essas peças são enviadas como apoio de vendas para os lojistas. Por isso o ensaio não precisa ser feito tão antes do lançamento da coleção. É comum esses ensaios serem feitos, ao invés de modelo, com artistas, celebridade ou influencers, para que a campanha ainda consiga ganhar mais projeção. São essas as fotos que vão também estampar as capas dos catálogos e tudo mais, tudo que representar o conceito dessa coleção. E não precisa ser feito dentro do estúdio, isso que é legal. Pode ser uma externa, uma locação, um cenário diferente dentro do estúdio mesmo, tudo mais. Quando a gente tem a opção de fazer um cenário em estúdio, eu recomendo muito contratar um diretor de arte. Assim o fotógrafo tem a oportunidade de focar 100% no seu trabalho. Diretor de arte é aquele cara que vai te ajudar na concepção de um cenário, por exemplo, e a colocar tudo isso em prática dentro do conceito do trabalho. A equipe necessária para se fazer um ensaio conceitual para a campanha é fotógrafo, produtora de moda, produtor de beleza, diretor de arte e modelos. Vamos falar agora sobre editorial. Fotografia editorial é um ensaio conceitual que reúne uma coleção de imagens, que vende uma ideia, apresenta um questionamento, representa uma ideologia, estilo de vida ou novidade e tendência. Aqui é que o fotógrafo consegue sair da caixa e criar coisas incríveis, sem se preocupar até mesmo com o senso de realidade. No editorial também não precisa necessariamente ser composto apenas por uma marca. Na maioria dos casos existe uma ideia e a produção vai encaixar peças de várias marcas para compor variados looks. Normalmente são feitos por revistas de moda, tipo Vogue, Bazar, ou publicações especializadas de um segmento, como uma revista ou site de esportes, por exemplo, onde um espaço é destinado para a apresentação deste conteúdo mediante pagamento das marcas expostas nele. Cada uma dessas marcas que compõem um look vão pagar uma quantia para que suas peças sejam usadas nas fotos deste editorial. Editorial, assim como as campanhas conceituais, não tem local certo para ser fotografado. Aqui a gente pode usar a nossa criatividade e disponibilidade, prática, técnica. Quanto mais criativo for, melhor para escolher o local mais adequado. Mas a fotografia editorial tem mudado muito nos últimos tempos, principalmente por conta da crescente das redes sociais e das influencers também. Elas recebem algumas peças de roupa de uma marca, alguns sapatos de uma outra marca, joias de outra marca, e tem que fotografar a parceria que tem com o Hotel Fazenda, por exemplo. Então se cria também um editorial. O fotógrafo vai fazer X fotos, por exemplo, de uma quantidade de look que vai ser usado por essa influencer em um determinado hotel, em um lugar, por exemplo. Criando ali um lifestyle idealizado para ela, para depois ela usar todas essas fotos que a gente faz nas suas redes sociais. Quem usa essas fotos também são as marcas. Então tem que ficar atento e cobrar direitinho quanto vale. Para cobrar tem que saber aonde que a foto vai ser usada. Nós fotógrafos também podemos criar os nossos editoriais e isso é legal pra caramba. Eu costumo, sempre que sobra um tempo, eu chamo alguns amigos, tipo uma amiga modelo, uma amiga que é produtora de moda, um diretor de arte, enfim, um maquiador. Chamo todas essas pessoas e crio um editorial colaborativo com um tema e uma proposta. Além de ser um baita exercício de criatividade, isso abastece as redes sociais de todo mundo que participou. E aí o que acontece? Todo mundo se marca, todo mundo ganha visibilidade. E o que é legal é que a gente pode comercializar isso também. Você imagina você criar um editorial, criar tudo isso, depois vender isso para um site ou um portal aí da sua região. É interessante, né? Além de gerar renda para você, gera renda para as pessoas da sua equipe também. Uma outra coisa que é interessante na hora do editorial é que é no editorial colaborativo que a gente vai criar as nossas maiores inspirações, por exemplo. Eu, os trabalhos de moda mais legais que eu já fiz na minha vida foram clientes que me contrataram depois de ver a foto de um editorial colaborativo que eu fiz. É através desse tipo de trabalho que a gente consegue extravasar a nossa criatividade. Equipe necessária para se fazer um editorial de moda. Modelo, fotógrafo, maquiador e cabeleireiro, produtora de moda e se for em estúdio, um diretor de arte para fazer um cenário massa. E o nosso último tipo de fotografia de moda, fotografia beauty. Fotografia beauty ou fotografia de beleza é aquele tipo de fotografia focada na beleza, ou seja, para produtos de beleza e cuidados com o corpo. Por exemplo, um shampoo, condicionador, tintura para cabelo, esmalte, enfim. A composição da fotografia beauty é sempre focada no rosto, como a gente já falou aqui. E a iluminação tem que ser apropriada para isso. Esse tipo de fotografia também normalmente é feito dentro de estúdio. A direção de modelos é sempre feita de acordo com um briefing, um projeto e uma utilização. E a gente tem que ficar atento também e saber qual é a utilização dessas imagens para saber se a gente vai fotografar mais fechado, se vai ter um recuo, enfim, se isso vai virar um anúncio de revista, isso vai para um catálogo, para onde que isso vai. Então, para criar uma boa fotografia beauty, é necessário entender um bom briefing ou criar um bom briefing. O legal é que a fotografia beauty, a gente não precisa fazer ela dentro de um espaço muito grande. Você pode fazer dentro do seu estúdio ou dentro de uma sala de maquiagem, dentro de um estúdio de maquiagem, por exemplo. Equipe necessária para se fazer uma fotografia beauty é fotógrafo, modelo, um bom cabeleireiro, um bom maquiador e produtora de moda, se necessário, se for aparecer algum look. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri